Olá! Seja bem-vindo ao canal SicoTurdo e no vídeo de hoje nós vamos ver os 5 policiais fazendo milagres. Número 1 Sim, Roberto. Tu é deficiente? Sou. Tu não anda? Não, não anda. Tá certo. Vou botar a mão aqui em tua cabeça e eu vou fazer uma oração aqui pra ti. A partir desse momento, em nome de Jesus, Roberto, vai ser curado. Levanta e anda! Em nome de Jesus, Senhor! Levanta e anda! Em nome de Jesus, Senhor! Glória a Deus! Certo. Passa pra cá, pra esse lado, Roberto. Roberto, você estava na nova área, na cadeira de roda, aleijado, pedindo esmola. A partir desse momento, você está o quê? Estou aleijado. Está curado, Roberto. Curado, em nome de Jesus! Você entrou correndo no quartel, não foi isso? Você entrou correndo no quartel. Pra pedir socorro. Pra pedir socorro. Porque o pessoal da rodoviária queria fazer o quê? Me matar. E você, nesse momento, aconteceu um milagre e você está o quê? Na minha vida, com todo milagre, Senhor. E você está o quê? Libertado. Está curado. Em nome de Jesus. Nunca mais naquela cadeira de roda. Nunca mais naquela cadeira de roda. Vamos pra cela da delegacia, tá bom? Tá bom. Número 2. Como é que a polícia militar faz milagre? Fala aí, irmão. Em nome da polícia militar, levanta e anda. Levanta e anda. Agora. Amém. Amém, igreja. Tu não é aleijado? Tu não é aleijado? O que é que tu tá dando de aleijado? Hã? Hã? Tu não é aleijado? Senta lá no banco. É isso aí, senhores. A polícia militar está fazendo milagre. Número 3. Ô, peraí, peraí. O que aconteceu com você, velho? Por que você tá andando de cadeira de roda aí? A polícia deu um tiro no C? Que polícia? A Rotam. A Rotam deu um tiro no C, velho? Aonde foi o tiro? Deixa eu ver, mostra aí a marca do tiro aí. Tem como não? É perto da bunda, né? Mas o que foi? Seu pé tá sujo, velho. Parece que você tava andando, né não? A gente tava lá. Ah, você tava andando lá? Mas por que você tá sentado agora? É pra pedir dinheiro, né? Eu só faço. Levanta. Levanta e anda. Vai andando. Seu pilão. Mulher. Filma a cara daqui, cara, ali também. Você tem passagem de quê? Eu tenho um 57 de 2016. Você é ladrão, então? Eu tô não. Tô pedindo, não. Tô parado. Número 4. Eu bebei a marinha. Mocu. Seu apartamento. Fica em dinheiro na sua casa lá. Vamos fazer mais um milagre da PM aqui. Vai. Levanta aí, moleque. Levanta. Levanta. É. Um 57 você, né? Não tem um 57? Você não acabou de falar que tem um 57? Foi preso no 55, né? E você, moleque? Pode continuar na sua cadeira aí. Vai. Vai. Pode ir embora. Ah, quer ser. Então, precibo ainda tem o exame. Então, quer ser? Mais um milagre da PM, né, irmão? Tá vendo? Número 5. Qual que é o seu nome? O Alisson. O Alisson de quê? No ano 25. Quais anos você tem, Alisson? 18. Qual que é a sua data de nascimento? 19... Não, de hoje em 24. 24. Sua data de nascimento? 1994. Tinha mês e ano, maluco? Meio. Demos de dia de outubro. Você é deficiente? Não. O que você está fazendo nessa cadeira de roda? Felizmente, eu tentei pegar uma ajuda. Felizmente. Tentei pegar uma ajuda, mas não deu certo. Você vai deixar eu ir, policial? Você tentou pegar uma ajuda? Você está pedindo esmola na cadeira? Esmola, eu pedindo esmola. Ninguém me bateu ali. Ninguém me bateu ali. Policial que chegou lá e me deu uma maluco. Levanta aí, moço. Levanta aí. Vai. Levanta essa cadeira. Policial militar faz milagre. Mais um da cadeirante que anda. Viu? Você anda, não anda? Enfim, esse foi mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho para receber a todos os nossos vídeos. Deixe também o seu like e o seu comentário. Isso vai nos ajudar bastante. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho